Vem aí, de 3 a 5 de maio, a tradicional festa do Redentor em Santópolis do Aguapeí. Dia 3, show com o Ícaro e Gilmar. Dia 4, show com o Jorge Henrique Rodrigo. Dia 5, almoço e show de prêmios. Tradicional festa do Redentor, de 3 a 5 de maio, na Praça Central. Realização, Prefeitura Municipal de Santópolis do Aguapeí.